Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre amamentação. E eu vim contar pra vocês um pouquinho do meu relato de amamentação, como é que está sendo amamentar Cecília. Se você caiu aqui de paraquedas, né, eu sou uma mãe da Cecília, meu nome é Tami, todo mundo me chama de Tami, e eu sou uma mãe da Cecília, ela tem 45 dias, então eu vou contar pra vocês como foi, assim, a nossa experiência com amamentação até aqui. Eu amamento Cecília em livre demanda desde o dia que ela nasceu, mas vamos antes do nascimento pra vocês entenderem. Eu tive uma gravidez completamente planejada, completamente esperada e sonhada, então eu me preparei muito para todas as fases que eu viveria na gestação, né, seja a questão de pré-natal, eu me preparei muito pro parto, e me preparei muito pra amamentação também. E eu confesso pra vocês que a amamentação era uma das coisas que mais me assustava e que eu mais tinha medo, talvez mais do que até o próprio parto. Porque o parto, apesar, né, de ser algo grandioso nas nossas vidas, é geralmente um dia que você vai ter o parto, né, a criança vai nascer em um dia de trabalho de parto e pronto, acabou. Mas a amamentação não, a amamentação é algo que dura às vezes um ano, dois, né, então realmente é algo que se perpetua por muito mais tempo do que somente o dia do parto. E por isso eu busquei o máximo de informação possível pra minha amamentação, pro sucesso da minha amamentação, porque não é difícil de você encontrar pessoas que não conseguiram amamentar ou que tiveram muita dificuldade na amamentação, o peito machucou, o peito fissurou, sangrou, às vezes tem gente que até perde um pedacinho do mamilo, eu tinha muito, muito, muito medo que isso acontecesse comigo. Então, a arma que eu tinha era a informação, e é isso que eu acredito, né, a gente só tem medo de algo que a gente não conhece. Então, quando eu comecei a conhecer todo o processo de amamentação, eu fui desmascarando os meus medos, entenderam? Então, vamos voltar pra antes da gestação. Mais ou menos com 32 semanas, eu procurei uma consultora de amamentação, 32 semanas de gestação, né, eu procurei uma consultora de amamentação pra que ela me auxiliasse em todo o processo, pra que eu tivesse sucesso e conseguisse amamentar Cecília. Pra mim, a amamentação, ela era, assim, algo que eu não abriria a mão de jeito nenhum. Tem mães que não se importam se não conseguirem amamentar, vão lá, dão uma madeira, dão fórmula e tá tudo bem também, cada uma tem a sua realidade, sua rotina, sua experiência, suas vontades, seus desejos. A minha vontade e o meu desejo era de amamentar a Cecília em livre demanda, com aleitamento materno exclusivo. Então, eu tive que ir atrás pra que eu conseguisse fazer com que a nossa amamentação fosse um sucesso, porque, como eu falei, muitas mães têm muita dificuldade, porque o amamentar, ele não é 100% intuitivo, ele não é 100% instinto, né, a mamãe, ela não nasce sabendo dar o peito, o bebê não nasce sabendo sugar da forma correta e tudo isso faz diferença. Então, com 32 semanas, eu tive uma reunião, que a gente chama uma reunião preventiva de pré-natal, com a minha consultora, que eu vou deixar, inclusive, o Insta dela aqui embaixo pra vocês, que é a Elaine, ela é consultora aqui na Grande Vitória, tá? E aí, a gente teve uma consulta preventiva, foi onde ela me ensinou a fazer a pega correta do bebê, ela me ensinou o que fazer quando o meu leite descesse, o que fazer pro peito não empedrar. Se o peito empedrar, se o que fazer com o peito que empedra. Então, assim, ela me ensinou massagem pra amamentação, ela me ensinou várias e várias técnicas pro peito, assim, pra que eu conseguisse amamentar da melhor forma possível, né? Geralmente, quando o leite desce, o peito ele fica muito cheio, muito cheio de leite, e é difícil do bebê mamar aquele peito tão cheio. Imagina uma bexiga, um balão que você assopra, ela fica tão cheia, tão cheia, que você não consegue sugar. Então, ela me ensinou a ordenhar o peito, né? Ela me ensinou várias e várias técnicas. Então, assim, eu já comecei nessa ideia de amamentação, mais ou menos sabendo o que fazer. É claro que na prática é diferente, né? As técnicas são diferentes, uma coisa é teoria, outra coisa é a prática. E aí, quando Cecília nasceu, eu mandei mensagem pra ela, falei, Elaine, Cecília nasceu e ela iria me consultar, né? Fazer uma consulta lá no hospital pra mim. Então, a gente teve três consultas. Primeiro, essa de pré-natal, que foi a preventiva. Depois, a Elaine foi lá no hospital e depois ela veio aqui em casa. Então, foram três consultas que a gente teve de pré-natal. Então, se tem, a primeira dica desse vídeo é, contrate uma consultora de amamentação. Por mais que, às vezes, a gente ache que, Ah, eu não vou precisar, eu dou um jeito. Se eu ver que meu peito machuca, eu contrato. E não, gente. Justamente porque tem essa consulta preventiva, é pra gente prevenir do que remediar, né? Então, a dica que eu dou pra vocês realmente é essa. Contratem uma consultora de amamentação pra que vocês não precisem contratar quando o peito já estiver machucado, pra que o peito não chegue a machucar. Aí, aprendendo tudo isso, Quando a Cecília nasceu, eu fiquei lá, segurando ela, arrumando a pega, arrumando a cabeça. E, graças a Deus, foi dando tudo certo. Quando ela nasceu, eu não tinha leite ainda, né? O que é normal. A gente brinca que o restaurante abre quando o cliente chega. Então, muitas vezes, a gente acha que tem que ter leite antes do bebê nascer. E não, tá? O leite, ele vai descer, na verdade, com a saída da placenta. Eu achei essa informação muito legal. Então, depois que a placenta sai do corpo da mãe, que o corpo entende que tá na hora de começar a produzir o leite em si, né? E pode demorar aí até 72 horas depois do nascimento do bebê pra ter a apojadura, que é a descida do leite. Então, eu só tinha realmente o colostro. E aí, Cecília nasceu numa terça-feira, 11h27 da manhã, né? 11h30 da manhã. E a primeira coisa que eu fiz quando ela veio pro meu colo já foi oferecer o peito. E ela só, tipo, encostava a boquinha assim, mas ela não conseguia ainda sugar, sugar, sabe? Ela só dava umas beliscadinhas assim e ela não sugava. O que é absolutamente normal. Ela nem sabia que tinha nascido ainda. Então, tava tudo normal. Cecília nasceu em casa. Pra você que não acompanhou aqui no canal, a gente teve um parto a jato e Cecília nasceu em casa. Então, depois que ela nasceu, a gente foi pra maternidade. Fiquei 48 horas na maternidade em observação pra saber se tava tudo certo comigo e com ela. Então, na maternidade a gente chegou lá. Fomos pro quarto. Na terça-feira, a Cecília não pegou, assim, de sugar a mama. Não pegou. Na quarta-feira, a enfermeira foi lá no quarto. Ela falou, Tami, vamos começar a deixar a Cecília mais peladinha. Porque eles têm muita preguiça de mamar mesmo. Ela não sabe que nasceu, ela não se deu conta. Então, ela não entende que pra matar a fome, ela tem que mamar. Então, o que a gente fez? Começou a tirar a roupinha da Cecília pra que ela fosse mamando peladinha. Porque aí, olha que interessante. Se ela sentir frio, um pouquinho de frio, o frio ativa a sucção. O friozinho dela ativa o comando de sugar pro corpo esquentar. Olha que interessante. Então, a gente deixava a Cecília só de fralda pra que ela ativasse o comando de sucção pra que ela começasse a pegar no meu peito. Mas, mesmo assim, ela não tinha pego no meu peito na quarta-feira. A Cecília foi realmente pegar a mamada mesmo na quinta-feira de manhã, com quase 48 horas, depois que ela nasceu. Aí, na quinta-feira de manhã, eu tenho até uma foto da primeira vez que ela mamou. Era seis e meia da manhã, mais ou menos. E aí, gente, mesmo fazendo essa pega certinha, no peito direito tava lindo, maravilhoso. É claro que dá um desconforto, né? Ninguém nunca tinha mamado no meu peito, né? Primeira filha. Então, dá um desconforto, né? A sucção deles é forte. E aí, no peito esquerdo, mesmo com a pega correta, mesmo cuidando de tudo isso, deu uma leve fissura. Mas, assim, muito leve. Não chegou nem a sangrar, nem nada. Só ficou uma fissurinha, assim, no mamilo. Eu já entrei em contato com a Elaine e falei, Elaine, vem pro hospital. Porque meu peito tá com uma leve fissura e eu não quero que isso piore, né? E ela falou, não, já vou. Aí, ela foi lá pro hospital e ela levou o laser pra eu fazer. Então, eu fiz laser no próprio hospital, na quinta-feira, 48 horas depois que Cecília nasceu. O laser é tipo um jatinho, assim, uma arminha que ela faz o laser, mas não dói, não arde. Você não sente absolutamente nada. É só uma luz vermelha que ela coloca ali no mamilo. Pra que tenha uma cicatrização mais rápido daquele machucado. Meu machucadinho, minha fissura, era tão superficial que sarou na hora. Tipo assim, depois coloquei Cecília pra mamar, ainda tava sensível, mas não estava mais fissurado. Então, adiantou muito. E aí, ela falou, ó, vamos ver se vai continuar assim. Qualquer coisa, a gente faz mais um laser daqui a 48 horas. Porque você não pode fazer o laser, até onde eu sei, né? Você não pode fazer ele todos os dias. Então, a gente recebeu alta na quinta-feira. Eu vim pra casa. E aí, ainda tava bem sensível. Aí, a Elaine falou, ah, você quer que eu vá na sua casa pra fazer mais um laser? Eu falei, quero, por favor. Aí, então, no sábado, né, que já fazia quatro dias que Cecília tinha nascido. Aí, a Elaine voltou aqui pra casa, fez mais um laser no meu mamilo. Porque ele tava sensível, assim. Mas já não tava mais com fissura, com nada disso. Tava só sensível. E eu tinha medo que aquela fissura voltasse a abrir, né? Então, aí a gente fez laser essas duas vezes. E eu continuei observando a pega, observando tudo isso. Algo muito interessante, que eu, assim, não tinha ouvido falar ainda. É que eu tava esperando que o meu leite fizesse... E descesse, assim. A gente brinca igual uma vaca leiteira, sabe? Que ficasse aquela mama grande, estufada, grandona. Que nem eu falei pra vocês, aquela bexiga gigante que o bebê não consegue mamar. E nunca ficou assim. Minha mama nunca ficou explodindo. Meu peito não vaza. Meu peito não pinga. Então, assim, eu tenho amigas até hoje. Que o neném delas já tem, sei lá, seis, sete meses. E que elas ainda usam o coletor. O bebê mama de um lado. E do outro lado elas usam o coletor. Porque o peito fica pingando. E aí você aproveita esse leite que pinga pra congelar. Pra armazenar, né? Às vezes oferece numa colher dosadora. Em alguma hora que não consegue amamentar. Enfim. E comigo nunca aconteceu isso, gente. Nunca, nunca, nunca. Então, assim, no começo eu até estranhei. Falei, Elaine, será que já desceu o meu leite? Tipo, isso já fazia uns cinco dias, assim, que a Cecília tinha nascido, né? Não, fazia quatro. O dia que ela veio aqui em casa, fazia quatro dias que ela tinha nascido. E eu falei, Elaine, não sei se meu leite desceu, meu peito não tá inchado, meu peito não tá doendo, não empedrou, não fez aquela bexiga grande que a gente imaginou que ia fazer. Falei, será que eu tenho leite? Será que o que eu tenho é suficiente pra Cecília? E a gente fica nessa, né? Porque a gente tem na cabeça que, meu Deus, pra gente amamentar tem que ficar uma melancia no lugar do peito, né? E ela apertou, assim, o biquinho do meu peito e, tipo, na hora saiu leite. E a gente já viu que não era mais colostro, era leite mesmo, sabe? Então, quando Cecília mamava bastante também, às vezes ela caía a cabecinha e escorria gotinha de leite, assim. Então, a gente via que eu tinha leite o suficiente. Ela falou, Tami, fica tranquila, fica de boa, porque você tem leite, o teu corpo, ele produz o suficiente pra Cecília. E o mais interessante que eu quero passar pra vocês, que por mais que pra algumas pessoas seja óbvio, pra outras talvez não é, é que o leite, o peito, ele não é estoque, né? Não tem, assim, ah, aqui tem 100ml de leite, a Cecília mamou esses 100ml, vai acabar, secou, vai ter que esperar duas horas pra produzir de novo. Não, isso não existe, o peito, ele não é estoque, o peito, ele é fábrica. Então, quanto mais Cecília mama, mais ele produz. Então, assim, não é que o que eu, ah, eu tenho só um pouquinho de leite e pronto. Não, quanto mais eu coloco ela no peito, quanto mais eu instigo ela a mamar, mais o meu corpo entende que ela precisa daquele leite e o meu corpo vai produzir o leite pra ela. Então, eu também já vi muitos relatos de, ah, o meu peito não ficou muito grande, eu acho que meu leite não é o suficiente pra ela, pro meu filho, aí eu comecei a dar fórmula, eu comecei a dar mamadeira. E aí, esse é um dos grandes vilões, assim, né, do aleitamento materno. Porque, como eu falei, o meu leite é suficiente pra minha filha, a prova real é a balança, né, então com uma semana a gente foi na pediatra, a gente pesou ela, ela já tinha parado de perder peso, porque até os 15 dias do bebê ele pode perder peso ao invés de ganhar, porque ele sai, né, da barriga, então ele desincha, ele vai perdendo peso. E é normal perder. Cecília perdeu também quando nasceu, perdeu 8% do peso dela. Isso que nesse Cecília já nasceu pequenininha. E na consulta de 7 dias da Cecília, além dela já ter parado de perder o peso, ela já tinha ganhado peso também e já tinha crescido. Ou seja, o meu leite tava alimentando a minha filha, né. Então, antes de você achar que o seu leite não é o suficiente, antes de você achar que o que a sua filha ou o seu filho mama não é o suficiente, se informe, pese o bebê, veja se ele está ganhando as gramas, né, necessárias aí por dia. Então, só pra vocês terem ideia, na nossa última consulta, a Cecília teria que ganhar mais ou menos a média, né, de 30 gramas por dia. A Cecília tá ganhando 42 gramas por dia. Isso que meu peito, como eu falei, não pinga, não vaza, não é um peito grandão, não é um peito que encheu. E mesmo assim eu tenho leite pra minha filha. Então, tirei da cabeça de que pra gente conseguir amamentar tem que ser aquela coisa que vaza leite, né, que a gente aperta assim e espirra litros de leite, né. Isso não necessariamente vai acontecer, mas mesmo assim eu tenho bastante quantidade pra minha bebê. Então, graças a Deus, desde então tem sido uma maravilha amamentar. Mas por quê? Porque eu busquei orientação, gente, sério. Se eu não tivesse feito a consultoria amamentação, se eu não tivesse ido atrás, se eu não tivesse me informado, eu não ia saber fazer a pega correta, eu não ia colocar barriguinha com barriguinha, né, a barriga da Cecília com a minha barriga, eu ia deixar a barriga dela virada pra cima. E não pode, porque imagina você mamar assim, você engolir alguma coisa com o pescoço virado pro lado, né. O corpinho aqui e a cabeça de lado. Isso aqui, gente, é horrível pra criança. Então, você tem que colocar o corpinho dela de lado pra que a cabeça fique reta. Todas essas técnicas a gente aprende na consultoria de amamentação e que se eu não tivesse tido, eu ia fazer tudo errado. Eu tenho certeza que eu ia arruinar a minha amamentação com técnicas erradas, porque aí o meu peito ia machucar, eu não ia saber o que fazer, e cada vez que a Cecília mamava, machucava mais ainda. Então, assim, é uma bola de neve, de verdade. Então, graças a Deus, desde então, né, desde o quarto dia que a gente fez o último dia de laser no meu peito, não tive mais problema. Amamento nos dois seios, tranquilamente. Cecília mama muito. E não, uma coisa também que eu queria falar pra vocês, é que bebezinhos até três meses de idade é peito e colo, peito e colo, peito e colo mesmo. Né, tem mamães que falam, Ai, meu bebê, ele mama, ele dorme, daí ele acorda com fome de novo, acho que meu leite não é o suficiente porque ele acorda com fome. E não, gente, bebês é assim mesmo, né, eles cansam de mamar, porque mamar é difícil, exige esforço físico deles, cansa, né, a musculatura, cansa o maxilar, cansa a boquinha, as bochechinhas. Então, às vezes, eles dormem mesmo, eles acordam, querem mamar mais, e não necessariamente todas as vezes que eles estão mamando é por fome, né, não é sempre que eles têm fome, eles têm sede, porque o leite materno, 90% do leite materno é água, então o leite também mata a sede do bebê. Quando eles estão irritados, Cecília tem muita cólica, então uma das únicas coisas que acalma a cólica da Cecília é o peito. Então eles vêm no peito por infinitos motivos, não somente pra matar a fome, né. Então, não se desesperem se vocês acharem que o bebê só fica no peito, é absolutamente normal, Cecília também só fica no peito. E eu procuro olhar por outro lado, eu penso, poxa, que bom que eu posso amamentar, que bom que eu tenho o que minha filha precisa, que bom que eu consigo oferecer um alimento pra ela, feito exclusivamente pra ela, com tudo que ela precisa, porque pra vocês terem ideia, só pela saliva da Cecília estar em contato com o meu mamilo, o meu corpo já entende todos os nutrientes que ele precisa oferecer pra Cecília, sabe. Então isso eu acho fantástico, o corpo da mulher, ele foi feito pra amamentar, gente. Nós somos mamíferos, temos mamas, e nós fomos feitas pra amamentar, gente. Foi feita pra conseguir dar mamar ao nosso filho, né, ao nosso filhote. Claro que aqui eu tô falando de mulheres com perfeitas condições de amamentar, e com bebês com perfeitas condições de mamarem, porque tem outras vertentes, como mulheres que não têm o bico, que pode dificultar a amamentação, bebês que têm a língua presa, que às vezes não conseguem mamar, então a gente não tá falando também, né, dessa porcentagem de casos que também acontecem, né. Óbvio que tem dificuldades, tem pessoas que não conseguem amamentar por N motivos, mas busquem informação, eu tenho certeza que buscar a informação correta é o que vai, assim, salvar 90% dos casos de amamentação, e se você sonha, assim como eu, em amamentar em livre demanda, em conseguir ter um aleitamento exclusivo de leite materno, eu quero amamentar a Cecília por muito tempo, muito mesmo, então busque orientação, é isso que eu tenho pra indicar pra vocês, inclusive a Elane faz atendimento online, tá, gente, ela não faz só presencial aqui na Grande Vitória, não, então mais uma vez eu vou deixar o Insta dela aqui embaixo pra vocês, qualquer coisa entrem em contato, digam que foi indicação minha, tenho certeza que vocês vão amar, tá bom, gente? Esse foi o meu relato, graças a Deus, tá sendo uma maravilha por aqui, mas eu tenho certeza que só está sendo uma maravilha porque eu tive orientação pra isso. Então é isso, gente, espero que tenham gostado do vídeo, falei, falei, falei muito com vocês, espero que tenham passado bastante dicas aqui e informação de qualidade, porque é isso que eu gosto, né, de orientar vocês. Então, um super beijo, Deus abençoe, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho